O Haddad, com certeza, está ruim, porque é um sujeito que... Não era pra ele estar na educação? Meu Deus do céu, também seria um desastre. Pô, mas se era pra estar em algum lugar, a primeira coisa que eu penso no Haddad é na educação. Não, pelo menos, assim, se ele estivesse na educação, ele já foi ministro da educação e ele é professor. Agora, foi o primeiro ministro da educação da história que a gente teve. Você sabia que tem como ganhar muito dinheiro todo mês de corretudo sem precisar mostrar teu rosto? Então, provavelmente, você já sabe que nem a conversa sabe disso. Mas tem um segredo que quase ninguém te conta. E aí, pessoal, tudo bem? E sobre os ministros que ele escolheu, o que tu achou? Cara, de maneira geral, eu acho que foi bem ruim. Sério? Bem ruim. Acho que tem... Qual que é o destaque ruim, na tua opinião? O Haddad, porra. O Haddad, com certeza, é o destaque ruim, porque é um sujeito que... Não era pra ele estar na educação? Meu Deus do céu, também seria um desastre. Pô, mas se era pra estar em algum lugar, a primeira coisa que eu penso no Haddad é na educação. Não, pelo menos, assim, se ele estivesse na educação, ele já foi ministro da educação e ele é professor. Agora, foi o primeiro ministro da educação da história que a gente teve. Foi o ministro da educação que quadruplicou o gasto que a gente teve com a educação, que o Lula não quer que chame de gasto, não quer que chame de investimento. Posso chamar de qualquer coisa, posso chamar de Manuel Gomes, né? Foda-se, vai continuar... Ah, cara, na educação, é investimento. Vai continuar saindo dos cofres públicos, você continua tendo limite. Você pode chamar de gasto de investimento, vai continuar saindo da mesma fonte. Não é mudar nada. Não é porque o Lula deu a desculpa, ele falou, eu não posso reajustar o salário mínimo porque tem uma narrativa de que investimento é gasto. Não, não é a narrativa que impede, é a conta pública, né? Então, não é o nome que muda. Mas eles não querem foder com o teto de gastos mesmo? Mas ele conseguiu quadruplicar... Pois é, e ainda assim ele usa essa desculpa de que não, porque o mercado pressiona e que ele não pode fazer isso porque o mercado pressiona. Ele conseguiu quadruplicar o gasto com a educação e a gente piorar no PISA, porra. É, isso é foda. Porra! Demais, imagina. Você conseguiu gastar quatro vezes mais... E piorou no PISA é foda. Piorar! Tipo, você tem que ser muito artista pra fazer isso. Você tem que ser muito habilidoso. E se eu gastasse quatro vezes mais com qualquer coisa, assim, piorar o desempenho dessa coisa, é assim, é assustador. É, nem sei como faz isso mesmo, não. Não, imagina. Se eu invisto quatro vezes mais aqui... No Flow, é. E não tem uma view a mais. Pior, caem as views a partir do momento que você melhorou a qualidade da câmera, você melhorou a qualidade do microfone, a galera tá recebendo mais... E piorou tudo. Bizarro mesmo, sinistro isso daí. Mas ele agora é ministro da economia. Ministro da Fazenda, né? Da Fazenda. Porque a economia acabou, foi dividida em planejamento, indústria e comércio e fazenda. É. Então, ministro da Fazenda. E esses dias ele deu uma entrevista, perguntaram pra ele o que ele achava do papel do CVM. CVM é a Comissão de Valores Imobiliários, que é responsável por fiscalizar a Bolsa de Valores. E ele falou, não, vai continuar sendo... O comando vai continuar sendo meu junto com o ministro do Planejamento, junto com o ministro da Indústria e Serviço. É, do Indústria, Comércio e Serviços. E a gente vai continuar determinando qual que é a meta de juros, qual que é a meta de inflação. É, mas não. O que ele tava falando é CMN. Conselho Monetário Nacional. Errou. CVM é outra coisa. Caralho. Então, ele aparentemente não sabe nem do que ele tá falando. Nenhuma coisa básica da função do ministro da Fazenda, que é saber a diferença entre CVM e CMN, ele sabe. E ele anunciou um pacote agora de 200 bilhões de ajustes, que também não para de pé. Primeiro, aumentar imposto sobre combustível, pra ter mais receita. Acabar com o voto de qualidade do CARF, que é o Tribunal Administrativo, que você vai quando você tem uma dúvida se você deve ou não o imposto. E aí você discute nesse tribunal. E aí, quando dá empate e não tem o voto de qualidade, presume-se que o contribuinte tem razão. E aí o que ele quer fazer? Voltar com o voto de qualidade. Voltar com o voto que pode falar, não, o governo tem razão. Além de superestimar o quanto de receita ele conseguiria com isso, isso é ruim já. Porque se tem uma lei dúbia, que eu não consigo ter certeza se eu devo ou não a ponto de gente profissional que está dentro de um tribunal administrativo, no Ministério da Fazenda, discutindo isso, tem dúvida sobre isso a ponto de empatar os votos, se eu tenho uma coisa nebulosa, eu não deveria pagar esse imposto porque não está claro que eu tenho que pagar esse imposto. Mas não, ele quer botar o voto lá pra gerar mais receita. Ele também diz... Esse voto sempre vai ser, o cara tem que pagar. É. Que é a perspectiva dele também. Ele falou, não, vamos ter muita economia porque a maior parte dos votos... Ele já diz isso, a maior parte dos votos vai ser pró-fazenda, não vai ser pró-contribuinte. É... Contribuinte é muito bom, né? É. Como se fosse voluntário, né? Como se fosse... Você está contribuindo aqui. Contribuinte. Toma aqui uma ajudinha, Papai Lula. Contribuinte é foda. E isso, e ele também falou que a receita foi subestimada de 2023 no orçamento, que o governo Bolsonaro mandou a peça orçamentária subestimando aquilo que o governo vai arrecadar. Não acho que subestimou aquilo que vai arrecadar, pelo contrário, as commodities estão muito caras, a gente arrecadou muito com commodities, e isso explica muito o ponto de recorde de arrecadação que a gente teve, só que a economia mundial não vai continuar nesse mesmo ritmo. A maior parte, aliás, saiu hoje, estava lendo no jornal, que a maior parte dos empresários, né? Saiu uma pesquisa do mundo, acham que a economia mundial vai dar uma estagnada. Sim. E é o que faz sentido. É, o Elon Musk disse isso. O Elon Musk disse isso também. Mas por que você falou fino assim? É porque é o monarca que fala, o Elon Musk disse isso. Eu não entendi o porquê que ele falou. Mas é, eu também já vi isso daí, parece que a gente vai viver uns anos aí de recessão, inclusive, né? É, exatamente. Então, assim, ele já começou mostrando despreparo. E o Lula já começou mal, porque ele não foi indo para o Fórum Econômico de Davos, né? Também para mostrar credibilidade para o país, para mostrar que a gente está aberto para investimento, para mostrar que a gente, sei lá, vai arrumar a casa e tal. Não, ele falou, não, vai, eu não vou, vai o Haddad no meu lugar. E eu vi em algum lugar aí o Lula já desmandando o Haddad também, né? Parece que tem um... Está tendo uma atenção de cabeça. Está tendo uma atenção de cabeça ali, né? Porque também está tendo nomeações, por exemplo, a Simone Tebet está no planejamento que é um ministério bastante complementar, ou bastante sinérgico ao Ministério da Fazenda. E a Simone Tebet é uma pessoa economicamente liberal. Então, como é que o ministro do Planejamento é economicamente liberal e o ministro da Fazenda é mais interventor, é mais estatista? Vai bater cabeça. O ministro da Previdência, falando que não tinha déficit na Previdência, que eles iam rever a reforma da Previdência. Imagina, rever a reforma da Previdência e isso gerou um caos no mercado. O Lula já falou, não, ninguém vai rever a reforma da Previdência, não. É, caralho. Pois é. Está difícil para todo mundo, né, meu amigo? Está difícil para geral. O futuro não é pica. Então, 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 não é pica. O que você está dizendo? O futuro não é show. O futuro não é top. É, se liga, agora que já passou essa confusão e já sabemos qual é o mala dos próximos quatro anos, não está na hora de todos nós começarmos a planejar algo sério para 2026? Quatro anos passam rápido e o MBL me parece um bom ponto de partida para um plano sério de governo. É isso. Isso é uma coisa que a gente vai discutir no nosso congresso e a gente está pretendendo também fazer o que a gente tem chamado de livro amarelo de teses do MBL, que são os planos que a gente vai defender para a educação, para a saúde, para a economia. E tem a Academia MBL que também é um quadro de formação que a gente tem para, dos próximos quatro anos, ter gente para disputar a eleição para deputado estadual, deputado federal, para governador. Então, a gente quer ter um programa de governo, a gente quer ter teses, a gente quer ter candidatos nas eleições majoritárias. Estamos nos estruturando para isso. E agora vamos ter o congresso para discutir o futuro da direita nesse sentido de quem está hoje, quem acabou de passar por esse processo eleitoral, não defende golpe de Estado, não defende quebra-quebra e quer debater a reconstrução da direita brasileira, a gente vai ter esse congresso aí no congresso.mbl.org.br. Tu acha que é desvantajoso para a MBL de fato se tornar um partido? Não, acho que a gente está nos nossos planos, inclusive, iniciar o processo para formar um partido político. Acho que nós precisamos disso, porque a gente viu que dá para fazer muita coisa sendo independente dentro dos partidos políticos, mas tem um limite. Então, se a gente quer, por exemplo, ter um candidato à presidência da República, a gente depende muito da boa vontade do presidente do partido político para lançar esse candidato à presidência da República. E se a gente tem um partido político próprio, não, a gente já lança por nós mesmos. A gente precisa fazer um cálculo muito delicado dentro da chapa de um partido que a gente esteja independente para saber se os nossos candidatos vão se eleger ou não, para fazer com que os votos da chapa beneficiem os nossos candidatos e não os candidatos do partido que a gente não tem ligação. Se a gente tem um partido político próprio nosso, não, a gente monta a chapa de cabo a rabo. Então, a gente quer se iniciar e a gente vai iniciar um processo de... Um processo longo e... É longo. E trabalhoso, né? E trabalhoso, cara. São centenas de milhares de assinaturas e boa parte das assinaturas são jogadas fora porque não é a assinatura válida do cara ou porque o cara precisa estar com o título de eleitor. Então, puta, quem aqui anda com o título de eleitor é burocrático, é difícil, por isso que a gente não fez durante todo esse período, mas agora a gente vai tentar fazer. É quando o cara... Quando tem esses formulários aí o cara tem que assinar e pôr o número do título de eleitor dele, é isso? E mudou uma série de regras também. Primeiro que agora você tem um prazo para coletar essas assinaturas que são dois anos, né? Antes você não tinha prazo. E aí se você não coleta em dois anos, vamos supor, puta, precisa de 500 mil assinaturas, eu consegui 499 mil, vai começar do zero. É... É, foi um bagulho feito para fechar mesmo para não abrir novos partidos políticos. E você não pode ter... Bom, tem partido político pra caralho já, não é? Não, eu não acho que tenha muito partido político porque você vê na Europa e nos Estados Unidos, você tem milhares de partidos políticos. Só que você não tem muitos partidos políticos com representação no Congresso Nacional porque o modelo de eleição é diferente. Aí eu acho que sim, nosso sistema eleitoral poderia ajudar a diminuir o número de partidos políticos e acho que a cláusula de barreira foi um avanço também, bloquear o acesso do partido político primeiro em relação a financiamento público e depois em relação a tempo de televisão, né? Se o partido hoje, antes da cláusula de barreira, mesmo sem ter nenhum deputado, aquele partido ainda se coligasse com alguém, poderia... Acabar com coligação também foi um avanço, poderia agregar na chapa aquele tempo de televisão e aquele fundo partidário. Agora não acontece mais. Se você não tem o número de deputados mínimo, você não tem nada de tempo de TV e nem de fundo partidário. Isso ajuda a diminuir dinheiro que é desperdiçado. E ajuda a diminuir o número de partidos políticos que tem representação dentro do Congresso Nacional, porque não vale mais a pena você ter um partido de quatro deputados porque ele não bate a cláusula de barreira, entendeu? Entendi. Tá. E, porra, tu vê, tu enxerga algum nome para competir, assim, vamos dizer que o governo Lula vai bem pra caralho, ou vai mal. Vamos dizer que o governo Lula vai médio. A ponto de ter gente que está insatisfeita. Até eleitores do PT insatisfeitos, caralho, não sei o quê. Quem que é o outro cara? A gente tem defendido e construído e vamos construir para 2026 a candidatura do Danilo Gentili. E essa é ele, vai disputar. Caralho, o Danilo Gentili vão virar a Ucrânia. É porque tem um comediante na parada. Ué, porra, nos Estados Unidos teve o Reagan também. Teve o Reagan também. Caralho, tá bom. Nada com o Danilo Gentili, gosto dele, só um grande filha da puta. Toda vez que ele vem aqui ele me arruma uma merda. Quem foi o último político, assim, que entrou para a história na moral sem mácula, sem um caô de roubo, caralho? Não, sem mácula, acho que ninguém entra sem nenhuma mácula. E por que tu vai ser diferente então ao roubo? Não, pode ter mácula. Só o legado positivo precisa ser maior do que o negativo, né? Tá. Tipo, as pessoas podem falar, pô, o Kim fez merda nisso, nisso e nisso, eu discordei dele nisso, nisso e nisso. isso aí não é mácula, eu tô falando de o cara roubar. De ser de roubar, de ser safado. Não, não, não. Ou de se malcomunar com o safado e saber que vagabundo tá de safadeza e tá ali assim mesmo, tá ligado? Isso daí pra mim, cara, eu acho que é questão de tempo, eu sempre acho. Porra, não, eu não acho. Você acha que ou você morre herói ou você vive o tempo suficiente pra ser o vilão? Não, eu não acho que seja assim. É, tu se vê deputado quanto tempo ainda? Ah, eu não sei. É? Preciso fazer um corte pra você. Porra. Mas assim, eu definitivamente não tenho tesão de que eu vejo gente lá de oito, nove, de seis, sete mandatos. Tipo, eu falo, cara, o cara não tem nem perspectiva de, tipo, sei lá, ele já foi presidente de três, quatro comissões, dentro do parlamento ele ocupou boa parte das posições que você já tem pra ocupar, ele não tem nenhuma outra perspectiva de ser qualquer outra coisa e ele tá lá porque ele realmente tem muito tesão de fazer aquilo. Cara, eu gosto de política, eu sou um cara que me divirto vendo debate político, eu sou um cara que me divirto com o jingle, tipo, porra, eu sei de core e canto o jingle do, sei lá, do ACM na Bahia até aqui as campanhas do Mário Covas com o Maluf, a puta campanha da Marta pra prefeitura, a campanha do Haddad pra prefeitura, a campanha do Kassab pra prefeitura. Hoje eu descobri que a Marta é sexóloga. A Marta é sexóloga. Eu não sabia, errei no show do milhão. A gente tava jogando o show do milhão aqui no Meia Meia Show que acontece a tarde. Ah, eu pensei que se realmente tivesse... Não, calma. É, a gente... Tem um programa que acontece meio-dia, aí fica eu e o Jean e a gente faz umas paradas aleatórias. Hoje a gente foi jogar o show do milhão. Uma das perguntas era qual que é a formação da Marta Sibilici. E aí o que tinha lá? Aí tinha... Caralho, mano, tô com frio, velho. Dá pra dar uma esquentadinha aí, gostosa? Aí tinha administradora, por exemplo, sexóloga, astróloga e um outro bagulho lá. Aí eu falei, cara, deve ser administrador porque as outras são absurdas. e as outras são absurdas. Eu falei isso. Porra. Mas, porra, assim, tá. O cenário que a gente... O senador de São Paulo é um astronauta agora, mano. Não tem nada absurdo. É, né? Não, é. É. O Brasil é foda, irmão. E aí, tá. Aí esse cenário que a gente tá hoje de polarização absurda, de tudo isso que tá acontecendo no STF aí, que eu não sei nem até que ponto você pode comentar isso, isso te dá mais ou menos tesão, cara? Não, menos. Porque é uma coisa, assim, eu gosto do embate ideológico, eu gosto do debate de ideias, etc. Tem vários caras dentro da Câmara que eu discordo, mas que eu respeito. Porra, é o mínimo. É o mínimo. A maioria, né? Assim, eu discordo e tem o... Dá pra ter um debate civilizado dentro do campo ideológico, tá. Dá pra ter um debate com a Samia normalmente, sem problema nenhum. Agora, eu acho que isso sai do campo da política porque sai do campo da democracia. A gente já tá tendo um debate de... Da própria existência do debate. Cara. Tanto de um lado como de outro. Verdade. Da própria existência do debate. Então, tanto você tem uma patrulha assustadora de... Por parte, agora, porra, do Supremo Tribunal Federal. Eu, pelo menos em tese, posso falar abertamente que sou absolutamente contrário e crítico. O ministro Alexandre de Moraes presidiu o inquérito. Primeiro que, assim, o inquérito tá errado desde o início que ele deveria ter sido aberto a pedido da Procuradoria Geral da República. O inquérito das fake news. Tá. Esse inquérito que foi aberto pelo Toffoli, que é... Ele abriu com base no Regimento Interno do Supremo que diz que o Supremo pode abrir de ofício, que, ou seja, sem ser provocado por ninguém, sem ninguém pedir inquérito se acontece algum crime dentro do Supremo, que é a expressão que o Regimento Interno usa nas dependências do Supremo. Só que ele abriu considerando que o que acontece em rede social contra ministro do Supremo acontece nas dependências do Supremo, o que é, claro, uma interpretação esdruxulamente elástica do conceito de nas dependências do Supremo. Não, demais. Demais. E, na época, o Procurador Geral da República não questionou que era o Aras do Bolsonaro porque aquilo ali estava sendo utilizado para investigar, inclusive manifestações que tinham quebra-quebra por parte de esquerda. E aí o Aras não questionou e ele era o cara competente para fazer esse questionamento, era a função dele. Ele não fez naquela época, depois se voltou com os bolsonaristas, vilou esse monstro que a gente está vendo agora. Você não tem muita... Ele manda tirar a rede social em duas horas com a multa de 100 mil reais e muitas vezes de gente que não está cometendo crime. De gente que... E mais do que isso, o próprio processo é reforçando, o próprio processo em si está errado, que deveria ter o pedido do Procurador Geral da República. Hoje, o senador faz uma petição para o Supremo como se fosse Ministério Público e o Supremo vai lá e acata e manda prender e manda censurar com base em petição do senador. Então tem petição do Randolph, tem petição do Renan Calheiros, como se fosse... Pô, afastou agora. Eu tenho plena convicção de que Bolsonaro e o bolsonarismo incentivaram a invasão dos três poderes, de que quem invadiu, depredou, incentivou, arquitetou intelectualmente e precisa ser preso, precisa ser punido por isso. Agora, afastar, por exemplo, monocraticamente, afastar o Supremo Tribunal Federal, afastar o governador... Cara, isso foi muito louco. Isso... Para pra pensar. Olha, olha... Mas depois foi julgado e mantiveram, né? Mas mesmo assim, não era a competência do Supremo julgar, era a competência do Superior Tribunal de Justiça, que é quem julga governador. É o Superior Tribunal de Justiça que julga governador. E pra além disso, ou a própria Câmara Legislativa do Distrito Federal também, que é o responsável por afastar ou não. Mas olha só, olha o cuidado, por exemplo, que o constituinte, o cara que fez a nossa Constituição, teve pra intervenção federal, que é o que a gente tá tendo agora lá em Brasília, na Secretaria de Segurança Pública, pra que o Presidente da República interfira na Secretaria de Segurança Pública de um ente da Federação, ele precisa fazer um decreto, esse decreto precisa ser analisado pelo Congresso Nacional há 24 horas, e o Congresso Nacional precisa aprovar, e durante esse período de intervenção federal, o Congresso não pode modificar a Constituição. A gente tá proibido nesse período de votar PEC pra interferir em uma Secretaria de Segurança Pública. O Presidente manda mensagem, o Congresso valida, que não pode aprovar PEC. O Ministro do Supremo e Tribunal Federal foi lá e não... Pulou isso tudo. Pulou tudo isso e afastou o governo inteiro. E eu não tenho a menor simpatia pelo Ibanês, não conheço o Ibanês, não tenho nada a favor, não tenho nada contra ele. Não é essa a questão. Não é esse o ponto. O ponto é como foi feito. É, porque assim, se a gente bate palma pra isso, a gente tá basicamente dizendo que, cara, eu acho que ele errou, eu acho que alguma merda aconteceu ali, tá ligado? Não sei em que nível. Não tô defendendo o Ibanês também, não. É só uma questão que, pô, se a gente admite que um erro de um governador seja punido dessa forma, a gente admite que qualquer erro de qualquer governador seja punido dessa forma. Sim. Não é? Sim. Pô, eu tô maluco. Porque, por exemplo, o Tarcísio, acontece uma... Deus me livre, tá? Não tô desejando nada disso. Quebra-quebra na lespe. Acontece um quebra-quebra na lespe, acontece uma chacina. aqui em São Paulo. Porque aí a polícia militar que é subordinada ao Tarcísio, porra, tava tirando selfie no bagulho. Afasta o governador, eu acho esquisito. Tá ligado? Então, todo esse processo aí foi bem esquisito mesmo. Sim, sim. Porque, não sei, tem todo um processo pra fazer. Quem defende isso, uma hora vai pegar na tua bunda, irmão. não tem essa de, ah, censura ele ali. Uma hora é tu, cara. Sim, sim. Aí, esse cenário que a gente tá hoje, de polarização absurda, de tudo isso que tá acontecendo no STF aí, que eu não sei nem até que ponto você pode comentar isso, isso te dá mais ou menos tesão, cara? Não, menos. Porque é uma coisa assim, eu gosto do embate ideológico, eu gosto do debate, de ideias, etc. Tem vários caras dentro da Câmara que eu discordo, mas que eu respeito, assim, É o mínimo. É o mínimo. A maioria, assim, eu discordo e tenho, dá pra ter um debate civilizado dentro do campo ideológico, tá? Dá pra ter um debate com a Samia normalmente, sem problema nenhum. Agora, eu acho que isso sai do campo da política porque sai do campo da democracia. A gente já tá tendo um debate de, da própria existência do debate. Cara. Tanto de um lado como de outro. Verdade. Da própria existência do debate. Então, tanto você tem uma patrulha assustadora de, por parte, agora, porra, do Supremo Tribunal Federal. Eu, pelo menos em tese, posso falar abertamente que sou absolutamente contrário e crítico do ministro Alexandre de Moraes presidir o inquérito. Primeiro que, assim, o inquérito tá errado desde o início que ele deveria ter sido aberto a pedido da Procuradoria Geral da República. O inquérito das fake news. Tá. Esse inquérito que foi aberto pelo Toffoli, que é, ele abriu com base no regimento interno do Supremo, que diz que o Supremo pode abrir de ofício, que, ou seja, sem ser provocado por ninguém, sem ninguém pedir inquérito se acontece algum crime dentro do Supremo, que é a expressão que o regimento interno usa nas dependências do Supremo. Só que ele abriu considerando que o que acontece em rede social contra ministro do Supremo acontece nas dependências do Supremo, o que é, claro, uma interpretação esdruxulamente elástica do conceito de nas dependências do Supremo. Não, demais, demais. E na época o Procurador Geral da República não questionou que era o Aras do Bolsonaro, porque aquilo ali estava sendo utilizado para investigar, inclusive manifestações que tinham quebra-quebra por parte de esquerda. e aí o Aras não questionou e ele era o cara competente para fazer esse questionamento, era a função dele. Ele não fez naquela época, depois se voltou contra os bolsonaristas, vilou esse monstro que a gente está vendo agora, você não tem muita, tipo, ele manda tirar a rede social em duas horas com a multa de 100 mil reais e muitas vezes de gente que não está cometendo crime, de gente que, e mais do que isso, o próprio processo é reforçando, o próprio processo em si está errado, que deveria ter o pedido do Procurador-Geral da República, hoje o senador faz uma petição para o Supremo e como se fosse Ministério Público e o Supremo vai lá e acata e manda prender e manda censurar com base em petição do senador, então tem petição do Randolph, tem petição do Renan Calheiros, como se fosse... Pô, afastou agora, eu tenho plena convicção de que Bolsonaro e o bolsonarismo incentivaram a invasão dos três poderes, de que quem invadiu, depredou, incentivou e arquitetou intelectualmente e precisa ser preso, precisa ser punido por isso. Agora, afastar, por exemplo, monocraticamente, afastar o Supremo Tribunal Federal, afastar o governador... Cara, isso foi muito louco. Isso, para para pensar, olha... Mas depois foi julgado e mantiveram, né? Mas mesmo assim, não era a competência do Supremo julgar, era a competência do Superior Tribunal de Justiça, que é quem julga governador. É. É o Superior Tribunal de Justiça que julga governador. e para além disso, ou a própria Câmara Legislativa do Distrito Federal também, que é o responsável por afastar ou não. Mas olha só, olha o cuidado, por exemplo, que o constituinte, o cara que fez a nossa Constituição, teve para intervenção federal, que é o que a gente está tendo agora lá em Brasília, na Secretaria de Segurança Pública. Para que o presidente da República interfira na Secretaria de Segurança Pública de um ente da Federação, ele precisa fazer um decreto, esse decreto precisa ser analisado pelo Congresso Nacional há 24 horas, e o Congresso Nacional precisa aprovar, e durante esse período de intervenção federal, o Congresso não pode modificar a Constituição. A gente está proibido nesse período de votar PEC para interferir em uma Secretaria de Segurança Pública. O presidente manda mensagem, o Congresso valida e não pode aprovar PEC. O ministro do Supremo Tribunal Federal foi lá e não... Pulou estudo. Pulou tudo isso e afastou o governo inteiro. E eu não tenho a menor simpatia pelo Ibanez, não conheço o Ibanez, não tenho nada a favor, não tenho nada contra ele. Não é essa a questão. Não é esse o ponto. O ponto é como foi feito. É, porque assim, se a gente bate palma para isso, a gente está basicamente dizendo que, cara, eu acho que ele errou, eu acho que alguma merda aconteceu ali, tá ligado? Não sei em que nível. Não estou defendendo o Ibanez também, não. É só uma questão que, se a gente admite que um erro de um governador seja punido dessa forma, a gente admite que qualquer erro de qualquer governador seja punido dessa forma. Sim. Não é? Sim. Eu estou maluco. Porque, por exemplo, o Tarcísio, acontece uma... Deus me livre, tá? Não estou desejando nada disso. Quebra-quebra na lespe. Acontece um quebra-quebra na lespe, acontece uma chacina aqui em São Paulo. Porque aí a polícia militar que é subordinada ao Tarcísio, porra, estava tirando selfie no bagulho. Afasta o governador, eu acho esquisito. Tá ligado? Então, todo esse processo aí foi bem esquisito mesmo. Sim, sim. Porque, não sei, tem todo um processo para fazer a parada. Quem defende isso, uma hora vai pegar na tua bunda, irmão. Não tem essa de ah, censura ele ali. Uma hora é tu, cara. Sim, sim. É uma das minhas frases preferidas do Espírito das Leis do Montesquieu, que ele falava veja os abusos, veja a sua correção e veja os abusos da própria correção. Ou seja, ele vê uma coisa errada acontecendo, aí ele vê as pessoas combatendo aquela coisa errada e vê o abuso na pessoa combatendo aquela coisa errada. Então, a grande premissa ou a grande defesa do Alexandre de Moraes é estar defendendo a democracia, beleza? Precisamos defender a democracia. Agora, a gente não pode defender a democracia ao custo da própria democracia. A gente não pode defender a democracia de um golpe de Estado concentrando poderes num sujeito que não deveria concentrar esses poderes. É, pior que assim, a gente, eu estamos num momento que assim, eu estava te falando antes, eu tenho um pouco de medo de, por exemplo, twittar um bagulho sobre isso, porque, e assim, o próprio, esse sentimento que eu tenho, que assim, eu não sei mais se eu posso criticar o STF, o Alexandre de Moraes, eu não sei, eu não sei se eu posso falar que eu acho que ele está cometendo excessos, porque ele pode achar que eu estou... e fuder a sua vida. Olha isso. No seu caso, que é a sua vida mesmo, sua profissão, seu negócio. Então, cara, assim, a gente está vivendo um momento que a gente não pode criticar alguém, tá ligado? Isso é muito perigoso, cara. E as pessoas, é interessante como tem muita gente que não percebe que isso é muito perigoso, porque está caindo do outro lado. Porque é contra a gente que você não gosta. Como é contra a gente que você não gosta, os caras, eles ficam batendo palma. e, assim, existe a chance real dessa porra virar, irmão. Sim. E saiu notícia já falando que chegou no PT, assim, que, eventualmente, o próprio Alexandre de Moraes, durante o governo Lula, pode tomar medidas contra o governo Lula e depois vai ficar complicado para eles criticarem porque eles aplaudiram quando não era contra o Lula. Então, já é um risco que eles estão correndo. Você lembra uma censura prévia que rolou num documentário do... do Brasil Paralelo, eu acho, sobre o Bolsonaro, era quem mandou matar Jair Bolsonaro, uma parada, acho que era isso. Eu vi por cima. Então, mas aí rolou um bagulho. Ia ser um documentário que ia sair para os assinantes do Brasil Paralelo, acho que é Brasil Paralelo, não lembro mais. Não, eu acho que era. É, também acho. E... ele falou, não, não vai sair essa porra não. Sem nem ter visto. Não é demais isso, cara? Sim, sim. Ué, matéria na... Matéria no Antagonista na Cruzoé falando sobre uma suspeita envolvendo o Toffoli. Também que ele tirou do ar e voltou atrás. Depois o Supremo voltou atrás porque pegou mal pra caramba, puta assim, censurar um veículo de imprensa e tal. Mas na época mandou tirar do ar porque falava a respeito de um ministro supremo. A todo momento, e eu não estou nem dando mérito se é verdadeiro ou não a acusação contra o Toffoli, mas a todo momento saem acusações falsas e verdadeiras na imprensa sobre político. e você não tem esse mesmo rigor de tratamento de... Puta, se fosse tirar tudo do ar que fala sobre suspeito ou sobre bastidor ou sobre rumor, tipo, meu amigo, não tinha mais imprensa. Não tinha mais. E assim, a gente estava comentando aqui antes que é muito interessante esse último movimento de detonar, acho que foi o Nicolas, uma menina do... Te Atualizei, eu não sei o nome dela, e o Monarque, tá ligado? Eu não sei porque... Qual que é a base? Qual que foi o... Tu sabe o que foi que motivou isso daí? Então, outra coisa absurda é que a regra do processo é de que... A regra da... A coisa pública de maneira geral é que os processos são públicos, né? Eles só são sigilosos quando publicizar vai causar algum dano para a investigação ou para o curso do processo, etc. E eu não acho que seja o caso, porque não tem nada na fundamentação da decisão, porque o Glenn divulgou a decisão do Alexandre de Moraes. Inclusive, ele que durante muito tempo foi herói da esquerda, agora... O Glenn está apanhando para cacete. Está apanhando muito, está sendo completamente cancelado, né? E por expor uma coisa que ele acredita que... E eu acho que nisso ele está sendo coerente. Eu discordo 90% da visão de mundo do Glenn, mas ele está sendo coerente, ele está sendo corajoso de defender aquilo que ele acredita de que... Inclusive saiu uma matéria do New York Times questionando as decisões do Supremo Tribunal Federal, questionando se o Supremo Tribunal Federal foi longe demais. Eu vi, acho que ontem, ontem, isso é uma matéria também nos principais jornais da Holanda. Então está começando a ter um questionamento até internacional de se a Suprema Corte brasileira está indo longe demais com a prerrogativa ou com a desculpa de defender a democracia. E aí, na fundamenta, primeiro, a decisão tira em duas horas, senão vai pagar 100 mil reais de multa, que eu acho que é um prazo curtíssimo para as redes sociais administrarem ou tirarem aquilo do ar. E um outro ponto que é fundamental para mim, existiu articulação para que tivesse invasão, teve incentivo, teve mentor intelectual, etc? Teve. Agora, eu não tenho a menor dúvida e eu acho que ninguém tem de que o Monark não foi um mentor intelectual, é um sujeito, membro de uma rede que incentivou invasão para o Supremo Tribunal Federal a praça dos três poderes. O que eu vejo muita gente argumentando é mas o Monark com os tweets dele incendiava as pessoas para que elas ficassem cada vez mais radicalizadas e não sei o que. Um tweet indignar uma pessoa não é justificativa para tirar do ar. Se ele, de fato, incentivasse, eu falasse tinha que invadir mesmo, etc. Às vezes, não é nem ele mandar, mas às vezes justificar, falar, não, essas pessoas estão certas, enfim. Qualquer outra coisa, passar pano de que seja, não foi o caso. Não foi o caso. E aí detonaram o moleque. E ele e o Nicolas e a outra, acho que é Bia, não sei. Bárbara. Bárbara. Foram tudo para o espaço de um jeito que corrobora o que o monarca estava falando, né? Sim. Né? Que os caras estão mesmo mandando na parada. Então, bom, e o que mais me assusta nisso tudo é o seguinte, cara. E agora... É seguro a gente comentar isso? O fato da gente estar com medo de comentar isso já devia ser um sinal vermelho gigantesco, cara. Sim, perfeito. O clima de terror, o clima de tensão, e pô, agora tem uma... A Advocacia Geral da União criou uma secretaria para processar quem, entre aspas, espalhe desinformação sobre políticas públicas do governo. Definiu o que é e o que não é... Hoje ou ontem, o ministro da Secretaria de Comunicação disse que vai criar uma secretaria em defesa da... Uma rede em defesa da verdade, né? Por parte do governo. Saiu um editorial da Folha que para mim foi irretucável. Uma coisa é você ter um Ministério Público Federal atuando contra alguém que esteja divulgando uma notícia falsa sobre uma política pública, que o Ministério Público é autônomo, tem essa função de fiscal da lei, etc. Outra coisa é um político do Poder Executivo definir aquilo que pode ser dito ou não pode ser dito sobre uma política pública. Você tem uma máquina que está vigiando as pessoas para processar essas pessoas caso elas estejam falando mal, alguma coisa em relação ao governo. Mas enfim, o que a gente estava falando mesmo? A gente estava falando sobre a obviedade do que ia acontecer. Sim, mas... E que o Bolsonaro já estava fora. Você estava falando sobre mim, né? Eu achava que o ápice de tensão tinha passado. Que tinha uma chance grande de ter quebra-quebra, de ter tentativa de golpe e tal, mas que isso aconteceria logo depois que o Bolsonaro perdesse a eleição. Tipo, agora vai ter uma revolta generalizada, os bolsonaristas não vão aceitar, vão falar que teve fraude na urna e vão invadir. Nesse momento eu pensei que fosse ter. Depois, quando passou, eu falei, agora, puta, o Lula, porque ainda tinha a piada dos 72 horas, não, 72 horas vai acontecer não sei o que. Puta, não aconteceu nada, o Bolsonaro não fez nada, ele saiu do país, o Lula sumiu, subiu a rampa, já tem uma semana de governo, já tem PEC de transição que foi votada, que foi aprovada, deputado que era da base bolsonarista já virou da base do Lula. Então, acho que, mano, virou a chave e já vai ter. Então o velho da Havan já tá de vermelho. É, o velho da Havan já tá falando que tá torcendo pro Lula. Então, falei, bom, agora não vai ter mais. Mas teve? Teve. Então, se o... Mas assim, a galera, o governo do Distrito Federal e o governo federal ficou sabendo do dois, três dias antes. E nada. Isso é muito estranho, assim, parece uma, uma, eu não sei, um apagão geral. Eu fico, assim, quem que ganhou com essa porra? Não, pra mim, na prática, quem ganhou o Lula, né? Porque ele sai... Primeiro que o Lula, pra mim, uma puta de uma burrada, assim, se o sujeito queria fazer alguma opção, ser de direita, ou fazer oposição ao PT, a pior cagada que ele foi fazer foi quebra-quebra na Praça dos Três Poderes. Cada vez mais forte o Lula, né? Porque ficou muito mais fácil do Lula taxar os opositores de golpista, de terrorista. Ele mal entrou no governo, já ganhou uma Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal pra botar o interventor e pra nomear mais cargo, né? Então, os caras que iriam intervenção ganharam uma intervenção com o Lula, né? O Lula, o governo Lula começou acuado, acuado com a ministra de acusação de ligação de miliciano, acuado nesse negócio da Advocacia Geral da União de criar o Ministério da Verdade, que tava pegando hiper mal até na imprensa e... Então tava na defensiva e passou agora até na ofensiva. Então o melhor presente que esses imbecis poderiam dar pro Lula é o discurso agora de que todo opositor do Lula é golpista, de que o abuso de poder do Lula se justifica agora ou criar o Ministério da Verdade ou criar na Advocacia Geral da União uma estrutura pra processar opositor tá justificado porque olha só o que aconteceu, se não fizer isso eles vão invadir e vão dar golpe de Estado, né? É, como é que é o nome daquele cara que acharam uma minuta de um de um golpe de Estado na casa dele? É o Anderson Torres, que era o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. Que porra é essa, cara? Não, isso é assim, pra mim, porra, não tem nem o que falar. O cara tinha uma minuta de golpe de Estado na casa dele. E ele ainda deu a desculpa, não, tá na minha casa só mostra que eu não levava pro Bolsonaro assinar, que eu tava, tipo, protegendo. Não, é primeiro assim, ele disse que recebia vários, cadê os outros? Porque só tinha esse. Segundo, ele disse que, primeiro, ele disse que recebia vários, cadê os outros? E se esse tava na casa dele, isso mostra que ele não levou esse, beleza, então ele levou os outros, tipo, cadê os outros? Os outros minutos? E assim, depois que teve a invasão, o Bolsonaro compartilhou o vídeo falando que a eleição foi fraudada, compartilhou o vídeo falando que teve fraude na URN, ou seja, porra, toda a construção de narrativa, do argentino, todo o discurso que o Bolsonaro e os influenciadores bolsonaristas fizeram pra corroborar essa tese de invadir Brasília, de quebrar tudo, de ter golpe de Estado, porra, tinha uma minuta agora na casa do maluco. E aí ele chega pra ser preso, se entrega, sem celular. Porra, o cara foi pros Estados Unidos, voltou, ele tava sem celular? Muito sinistro, né, cara? Política é foda, mané. E porra, pra mim é questão de tempo o Bolsonaro ser preso, cara. Tu acha? É questão de tempo. Ainda mais com isso, você já tinha prova circunstancial suficiente pra mandar prender o Bolsonaro, porque depois da invasão, ele compartilhar, corroborar a tese dos invasores, isso aí já dava margem pra ele ser preso. Pra agora ter essa minuta ainda, e o ex-ministro da justiça dele tá preso. Puta, pra ele delatar, tá preso preventivamente, cara. Pra ele entregar um peixe maior que ele, porque assim, o que o Anderson Torres tem a ganhar sendo leal pro Bolsonaro agora? Porra, cara, pra ficar preso pra sempre. Podem meter uma preventiva infinita nele. Tá torcendo pra vir uma delação gostosinha? Tem que vir delação, tem que o Bolsonaro, e assim, o Bolsonaro agora tá sendo investigado, a gente vive, a gente, porra, passou um puta de um período descendo o pau no Bolsonaro porque ele traiu a promessa de campanha de nomear alguém da Lava Jato pro Procuradoria-Geral da República e ele nomeou o Aras e aí o Aras é o amigo íntimo do Dirceu, é um petista e etc, a gente viveu descendo o pau nisso, agora o próprio Aras abriu investigação contra o Bolsonaro e contra os influenciadores bolsonaristas, contra o Constantino, contra o Figueiredo, vai ser preso pelo Procurador-Geral da República que ele nomeou e que eles passaram três anos, quatro anos passando pano, falando que não, que a gente que era traidor, que a gente que era comunista, agora, né, o cara que os comunistas denunciaram, né, como sendo um petista que vai prender, que vai ele, bem feito, bem feito, cara, bem feito, tem que ser preso mesmo. Tu acha que ele tem que ser preso mesmo? Eu acho que o Bolsonaro tem que ser preso mesmo, tem que ser preso porque ele incentivou, sim, os atos golpistas e porque ele é um criminoso mesmo de desviar dinheiro, porra, o caso da, a denúncia do, contra o Flávio Bolsonaro. Isso não é um problema do Flávio? Não, quem, o chefe do escândalo de rachadinha é o Jair Bolsonaro, o Queiroz é amigo de infância do Jair Bolsonaro, foi colega de sala do Jair Bolsonaro e quem fazia as nomeações para os gabinetes era o Jair Bolsonaro, tanto que os nomes que passavam pelo gabinete do Carlos e que passavam pelo gabinete do Flávio, tanto de rachadinha como de funcionário fantasma, passavam pelos do Jair também. E tu não sabia dessa porra quando tu tava apoiando ele? Não. Porque a denúncia do... Tá metessa? Lógico, porque a denúncia do Ministério Público do Rio de Janeiro veio depois, veio durante 2019. Entendi. Até, até, eu até fiz um vídeo ali no final de 2019 na eleição falando, pô, se o Flávio Bolsonaro for culpado ele tem que pagar, porque o que tinha de elemento era contra o Flávio. Virou ano de 2019 ter ele vendido no Ministério Público do Rio de Janeiro, aí ficou muito claro que o chefe da quadrilha de dinheiro era o Jair. É, o Flávio, ele tem um rastro longo, né cara? O lance lá dele colocar no gabinete dele lá uns caras ligados assim, profundamente ligados à milícia, pistoleiro, e ao caralho, a quatro aí, o tal do Adriano, lá pistoleiro. Porra, assim, é longo o rastro dele, assim, e é interessante que assim, muitos desses caras, eles não têm, eles não, eles não, não, não acreditam que vai dar merda. Não, agora mais ainda, depois que você teve a destruição da Lava Jato, tá muito mais escancarado, pô, o do Orçamento Secreto, que, que eu bati tanto, que surgiu e veio por um projeto de lei mandado pelo Bolsonaro, primeiro ele vetou, depois ele voltou atrás e mandou um projeto de lei assinado por ele, instituindo o Orçamento Secreto. Ele falou pra mim que ele vetou essa porra. Então, ele vetou e depois ele mesmo mandou um projeto que instituiu um Orçamento Secreto, só que com um orçamento um pouco menor, mas ainda assim criando o Orçamento Secreto. E aí, ele, e aí, no Orçamento Secreto, pô, teve cidade, né, que a Secretaria de Saúde declarou ter tirado 20 dentes por habitante em procedimento odontológico. caralho. Então, porra, teve cidade que dobrou o recorde mundial de consulta por habitante que é da Coreia do Sul, e cidade no interior do Maranhão, que você chega lá, porra, a galera tá, falta papel higiênico na unidade básica de saúde, como é que esse município dobrou a consulta média da Coreia do Sul? Então, é, tem um monte de coisa muito esquisita de fato mesmo, né, meu Deus, cara.